E aí, essa luz. Já é cinco, tenho que acordar. Vou apagar a fornalheira. Pronto, agora eu vou abrir as cortinas. Prontinho. O dia está amanhecendo. Agora eu vou ao banheiro. Vamos ver o nascer do sol, galera. Agora eu vou tomar banho. Vou trocar de roupa. Prontinho. Agora vou tomar banho. Terminei. Vou botar uma roupa. Vou procurar a roupa que eu quero usar hoje. Achei. Bom, gente. Eu coloquei esta roupa. Agora vamos voltar para o banheiro. Vou fazer um penteado no meu cabelo. Prontinho. Prontinho. Agora vou pegar minha escova de dente e escovar os meus dentes. Prontinho. Vou apagar a luz aqui na gente. A energia está cara. Essa também. Agora vou descer para tomar um café. Vou acender a luz. Pronto. Agora vou pegar o meu café que eu deixei ontem à noite na geladeira. Pronto. Agora vou esquentar ele no micro-ondas. Prontinho. Está quentinho agora. Agora eu vou descer para errar o mercado. Alexia, abre a garagem. Ok. Pronto, gente. Cheguei. Vamos fazer as compras. Bom dia. Bom dia. Então, gente. Vamos iniciar as compras. Música Pronto, gente. Terminei. Agora eu vou pagar as compras. Música Prontinho. Vou botar em uma luz de papel. Dirigi no meu carro. Dirigi no meu carro. Eu vou à praia dirigindo. Alexia, abre a garagem. Ok. Música Chegamos pessoal. Vou pegar as sacolas. Música Pronto. Pronto, vou subir. Vou botar as coisas em cima do balcão. Prontinho. Agora vou subir para me arrumar para ir para a praia. Vou acender a luz porque eu não sou nenhuma condenada. Vou tomar banho. Pronto, terminei. Agora vou vestir um roupa. Em um truque de mágica, vou aparecer vestida. 1, 2, 3, e é. Prontinho pessoal. Agora eu vou responder alguns e-mails. Alexia, acender a luz. Ok. Pronto. Já respondi bastante e-mail. Agora vamos para a praia. Cheguei pessoal. Agora vamos atravessar até chegar à lancha. Vou atravessar com a minha Getiz. Música Cheguei gente. Eu gosto de ficar na praia nos meus dias de folga. Agora eu vou lá para cima. Ah, como é bom relaxar. Dois mil anos depois. Pai nosso que está aí nas salas, diminua nossas aulas, aumente nossas férias, perdoai as nossas colas, assim como nós perdoamos a existência dos professores. Não nos deixes em recuperação. Tá, 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 que vejo engraçado. Acho que agora vou pescar. Vou pegar minha vara de pescar. Prontinho. Dois mil anos depois. Eu acho que aqui não tem peixe. Desisto. Agora eu vou botar o meu bikini. Cheguei no banheiro. Vou botar o bikini. Em um passo de mágica e... Prontinho. Agora vamos ir tomar banho na praia. Acho que vou pular. Um, dois, três e... Como é o como nadar, gente? Eu vou para a parte da praia e a água é quentinha. Vou entrar. Agora eu vou andar na minha jeitice. Cansei de nadar. Agora eu vou me arrumar para ir dormir. Vou tomar banho. Pronto, terminei. Agora vou vestir minha roupa. Vou escovar meus dentes. Pronto, agora vou na cozinha comer alguma coisa. Agora vou dormir. Deixe seu like se gostou do vídeo. Se inscreva-se em nosso canal. Compartilha com a galera e ative o seninho das notificações. E é isso. Beijos.